É hora de saber os últimos acontecimentos da cultura com o repórter Lucas Tassiano. Oi, Lucas, boa tarde. Fala, irmão. Boa tarde. Eu tenho informações sobre um curso de capacitação para quem gosta de cinema e vídeo. Fica ligado. O curso de capacitação e formação audiovisual tem como objetivo trabalhar teorias do cinema, práticas do setor e explorar os elementos do audiovisual. A formação é destinada para pessoas de nível iniciante e intermediário. O curso será presencial, inicia em abril. As vagas são limitadas e têm certificado ao final do curso. As aulas acontecem no Centro de Arte e Cultura da UEPB. Mais informações sobre o curso você encontra no Instagram, que aparece aqui na tela. Já já eu volto, irmão, com outra novidade da cultura.